Essa questão, ela traz um texto que critica o empreendedorismo de palco. A crítica vem porque esse tipo de empreendedorismo é aquele que repete uma fórmula para vender o seu produto. E essa fórmula é baseada no quê? Na repetição de palavras em inglês e na repetição de palavras motivacionais. Ou seja, nós identificamos esse empreendedor de palco através de um padrão de linguagem. E por isso a alternativa correta é a alternativa D.